Tem dias que eu passo a noite sonhando Que estou te entregando um buque de flor É grande a saudade que eu sinto por ti Que falta que tu me faz meu amor É grande a saudade que eu sinto por ti Que falta que tu me faz meu amor A tua ausência mudou minha vida Meus dias parecem não terem mais fim O meu coração tu deixaste vazio Levando contigo um pedaço de mim O meu coração tu deixaste vazio Levando contigo um pedaço de mim Não dá pra esquecer o calor dos teus beijos Pedindo pra mim que eu fique a teu lado Os dias felizes que juntos passamos Hoje fazem parte do nosso passar Os dias felizes que juntos passamos Hoje fazem parte do nosso passar Ainda a esperança que um dia tu volte Desespero aumenta e o tempo não passa Com o teu silêncio e sem os teus carinhos Eu sinto que a vida está perdendo a graça Com o teu silêncio e sem os teus carinhos Eu sinto que a vida está perdendo a graça As vezes parece que estou enxergando Teu sorriso meigo igual de criança As horas de alento que juntos passamos Ficaram gravados na minha lembrança As horas de alento que juntos passamos Ficaram gravados na minha lembrança